Então deixa ela passar na minha frente Hoje eu só tenho olhos pra ela Te vejo linda da janela, Gabriela Gabriela me desamou, me salvou no meio do caminho E só vai na boa, sempre uma ligoa, LED seu signo Muita fé no mundo, eu acho um absurdo Destino é pai dessa mulher Ela vê quase tudo e no que não é mais do mundo Ela também tem fé e curte o samba Amo funk, no meu hip hop ela joga o axé É tão bonita, eu sou suspeito Leva malandragem na sola do pé É tão bonita, eu sou suspeito